Há pelo menos dez súplicas diretas do salmista a Deus. Inclina-te, responde-me, preserva a minha vida, compadece-te de mim, escuta-me, ensina-me, dispõe meu coração, volta-te para mim, mostra-me um sinal do teu favor. Davi realmente estava precisando de muitas coisas da parte de Deus. E você, do que você está precisando? Abra o coração a Deus, conte a Ele as suas necessidades. Ele está atento, Ele é sensível e Ele quer abençoar você.